Além de qualquer regra da quebra, além da média, sou exceção É assim que nós vivemos livre Mais que seu hype pago e as hashtags gratidão Então não, não me subestime Mais que o som de dois minutos que tem seis efrão Geral, 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 é isso, ó, vamo lá, hein Nós tamo ensaiado nessa porra, será que nós tamo vendo? Segura aí Yeah, 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 yeah Faz a porra! Olha o flair, mata esse cara no trash, mata esse cara no trash Então vai! Faz a porra! Olha o flair, mata esse cara no trash, mata esse cara no trash Yeah, yeah, yeah Satisfação só sua, quero que se foda, mas cê tá ligado, rima a luz da lua J faz verso foda, tá ligado, mano, é treinos nessa rua, cê não faz o free Mas cê tá ligado, né, meu mano, que cê é freguês, igualzinho o seu boné Todos os MC faz a filha e vem um de cada vez, vão matar pra fazer Tá ligado, né, mano, que eu chego rimando, fazendo tranquilo Cê não faz verso pesado, por isso que agora você é só vacilo Cê não aguenta comigo, cê tá fudido, só sabotagem Nessa camisa ela acosta, porque só age na crocodilagem Até você não aguenta, cê tá ligado, vira página Tipo magma, não sou magnum, mas de crocodilo é sua lágrima Então não presta, mano, não presta, mas cê tá ligado, eu não tenho juízo MC que nunca vai compreender, o choro nunca vai entender o valor de um riso Por isso que você nunca entendeu qual é da fita Você fica, entendo todo o sorriso, porque eu já vi a lágrima em cada um na fita É, aprende aí, você é muito fraco, cuzão Fica com seu hype, vida não é sua vida, só assim que vão Vão, é, aprende aí, bagulho é fato, cuzão É, faz todo mundo, ó a dancinha, ganhando um JP, então Vai se fuder, sangue bom, vai se fuder, vai ser dois Mas vai ter terceiro, irmão, que nem teve as outras vezes, esse é o JP Todo hypeado pode pá, ó você, vai se fuder É isso, é isso Pô, porra, é o negócio Barulhos, barulhos, pra quem gostou das imãs do JP Barulhos e barulhos pra quem gostou do Popó Rapaziada, tá disperso, JP Popó É isso, não vou conseguir decifrar Levanta uma mão só e segura O JP, só uma mão e segura, é isso É isso, pode abaixar Levanta só uma mão e segura pro Popó Só uma mão e segura, é isso JP Nada tá perdido, nada tá perdido Nem ganha Ele falou que vai ser desatado, não falou pra quem Aê família, todo mundo tá com o alto aí, na humildade mesmo Humildade Uou, 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 uou Minha avó é confeiteira, fez brigadeiro com o skunk O que vocês querem ver? Sangue Minha avó é confeiteira, fez brigadeiro com o skunk O que vocês querem ver? Sangue Mata ele Popó Ó Mas na moral, vou te explicar, JP É, bem assim Puxa o grito não, é meu grito Cantinho do vale pra matar esse daqui É, bagulho é bem assim Próxima vez não corta não Me desculpa peixe, tá já da cara Na moral, cortou o meu grito Apanha também sangue e pão É, bagulho é fato Agora eu vou voltar pra pé direto Deixa JP, muda se contra esse cara Vire seu boné de lado, porque você não é concreto É, bagulho é fato Vou te explicar tipo uma bola preta Ah Olha aqui ó Demolição Acanei o capeta Cê atacou o peixe, mas se fode a batalha é com JP Peixe quer desafiar você, mas ele não aguenta nem com o GB BOOOOOO Agora Manel manda um salve Vai se fuder Vai se fuder Você é MCO, ADC Gonçalves BOOOO Mas cê tá ligado que você é Zé Aí menor entenda uma vida Isso não é cultura O que eu faço é BOOOOOO Cê tá fudido na base É 2 a 0 Mas cê tá ligado que o J Faz do freestyle na frase Realmente vou chegar aqui Então eu vou até te substituir Ele disse que ia ser 2 a 0 Você só errou o tal cara MC É isso rapaziada É isso rapaziada Vamos lá E aí Fopó, tá com o pessoal caralho Se você não é pessoal É isso rapaziada Desafio não 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 Em cima do JP Goal 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 Goal